E na areia, na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento E cada vez eu fosse me cheguei mais perto E meio obcecado e nervoso Tentando te encontrar em algum lugar mais perto Meio obcecado e nervoso Pra te encontrar em algum lugar Sinai, e o que me leva aí? O caminho que me leva aí até você Vejo paga a luna e ao perecer E no fim da estrada aí A luz parece ser você Sinai, que até vejo Tão longe A gente se esconde No farol aceso Numa ilha tão deserta Eu, sem querer, eu a levei você Sinai, a desejo A gente, a gente tão longe No farol aceso Numa ilha tão deserta Uma noite sem querer Eu levei você Até o amanhecer Maria, fala alguma coisa aqui agora Da sua música Fala alguma coisa aqui Essa música Essa música que eu cantei, Tidinha Foi por tudo Homenagem à minha mãe Laís E o mais profundo amor Que eu tenho pelo meu marido também Eu amo muito meu marido Eu cantei pra ele Cantei pra minha mãe Laís Cantei pra você também Pra você estreito Você também tá me dando a força Então eu cantei pra minha mãe Laís E pro meu amor Você é uma pessoa generosa Você é compressiva Você é generosa Você é muito generosa Você é uma pessoa muito especial Na vida de todo mundo Na vida de Deus Muito obrigada, Maria Por todas as suas palavras Por você ser uma pessoa Muito especial Uma pessoa muito querida Que a gente conhece faz muito tempo E você é minha artista preferida Um beijo Obrigada E aí